Música Ai caraca, deixa eu ir lá né, eu tenho que ir lá na casa da nevasca ainda por causa que eu falei pra ela que eu tinha que chegar aqui Ai eu fui numa missão rapidinho, também eu tenho que ir lá no flash conversar com ele né Pra gente ver sobre o flash azul ainda se ele vai ser aliado a nós ou se ele vai ser inimigo Deixa eu ver aqui ó, na casa dela Ué, mas parece que tá meio abandonado aqui, parece que não tem ninguém Nevasca? Nevasca? Ué, cadê ela? Caraca Ai, deixa eu ir lá pra fora, eu vou ligar pra ela, calma aí Hum, ó, ela parece que não tá na casa dela não, deixa eu ligar Trrrr 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 Alô Alô, Nevasca? Oi Ah, onde você tá? Tua casa aqui tá sem ninguém? Ah, eu troquei de casa Acabei de comprar uma nova, aqui tô... Aqui imobiliando ela Aonde que é? Ah, é aqui pertinho, só se eu seguir reto que você chega rapidinho Que cor que é? Ah, ela é branca, cheia de vidro Ah, entendi, então... É seguir reto a rua da antiga casa? É Tá bom, então Tô indo aí Então tá, beijo Beijo, desligo Ai, caraca, velho, ela comprou outra casa? Como assim? Ela comprou outra casa? Será que é essa daqui, ó? Branca com vidro Hum... Ah, tem uma casa ali Mas tá... Aqui não tá aparecendo que é, não Deixa eu... É, mas eu não podia tá entrando, né? É, aqui... Nevasca? Acho que não é aqui, não Não, não é essa casa aqui, não O jeito não é aqui Ah, então deve ser só essa aqui, né? Branca com vidro Só tem essas duas Seguindo reto Deixa eu ver aqui, né? Deixa eu bater na porta Oi! Cadê você? Pode entrar Ah Oi Oi Como assim? Você comprou uma casa nova? Ah, eu comprei uma maior, né? Pro nosso futuro Não sei Ai, caraca Como assim? Nosso futuro? É, ué A gente vai precisar de uma casa maior Pros nossos filhos Minis flashes Ah, sim Caraca Caraca, velho Ela já tá pensando nos filhos Ok Mas aí De quem você comprou essa casa? Ah, eu comprei de um Um moço que bateu lá em casa Falando se eu queria Vender minha casa Que tinha um comprador interessado A gente fez uma negociação E eu fiquei com essa Eu achei bem mais moderna e bonita Entendi Então É, se você É Se bem que perto da outra Essa aqui é bem mais bonita Moderna Mas Hum É Não sei o que, né? Será que você já fez a negociação? Mas como você tá? Você tá bem? Tá, eu tô bem E você? Eu tô bem Tô com várias coisas pra fazer aí Que eu tenho que ver hoje Com o flash O que que nós vamos fazer com o flash azul? Ai, meu Deus Porque a gente não sabe Se ele tá aliado a gente Ou se ele tá inimigo Tem que ficar esperto com ele, hein? É Tem, né? Mas o duro é que ele me ajudou pra caramba Ele me treinou pra matar o Black Flash E agora Surge a do O Flash volta E fala que não gosta dele E tá bem Ai, meu Deus do céu Tá bem estranho essas coisas Mas Tá mesmo Eu vou lá, tá? Vou lá conversar com o Flash Pra ver o que a gente vai fazer Então tá Vai lá Ó, meio de agora Que hora que você quer que eu te liga Eu volto A hora que você acabar Pode me ligar A hora que você resolver suas coisas Eu vou estar aqui imobiliando a casa Tá bom, então Qualquer coisa me liga Tô indo Tá bom Beijos Beijos Ai, caraca Esse negócio de namorar Eu tô meio confuso ainda Eu nunca namorei Então pra mim isso é muito estranho Sei lá Tem que dar satisfação Toda hora que eu saio Pra onde eu vou O que tá acontecendo Mas por outro lado É, até que é legalzinho Mas antes Eu preciso Ver se a minha Ah, não Não Eu pensei em ver se a minha habilidade De andar sobre a água Está boa Mas deve tá Deve tá Deixa eu ver se o Flash Tá por aqui Hum Será que ele tá aqui no Café, né Que é só de fachada Ah, ele tá aqui sim E aí Flash, beleza? E aí? Ah, como tá as coisas aí? Tá bem, e você? É, tô bem ainda Hum E a nevosca, tá bem? Ah Tá tirando? Claro que ela tá Tudo bem Ela comprou uma casa nova Ah, mulheres Mulheres É, é verdade Mas Seguinte aí O que que nós vai ver Sobre o Flash Azul Lá O que que nós vai fazer O que que você decidiu? É Eu decidi que tipo assim Hum Pode falar Eu decidi que A gente não pode Ficar do lado dele Como assim? A gente não pode Por que você decidiu isso? Por causa que vai que ele volta Para o Flash Reverse Com o Speed Hum Verdade Eu também ouvi falar Quando a gente tava junto Que ele tava aumentando A velocidade dele Ele tava conseguindo Aumentar a velocidade dele É Isso é muito bom Pra ele, né? E muito ruim pra gente É Porém A gente não sabe Se ele tá do nosso lado Isso é muito estranho Mas aí Que que você É Propõe pra gente fazer? Eu proponho Pra gente ligar pra ele E ver O que ele vai fazer Senão a gente já crava A guerra com ele agora É Uma boa Mas você tem o número dele? Sim Ah Então tá bom Então Vamos Ah, eu tenho também Pera aí Vou ligar pra ele Aí eu falo com ele, tá? Tá bom Qualquer coisa Eu tô aqui Tá bom Vou ligar pra ele Hum Ai, ai, ai Deixa eu ligar pra ele Trrrr Trrrr Alô, Flash? Aê, mano E aí, Flash Azul Tudo bem? Tudo bem, mano E você? É Eu tô bem É O seguinte Eu precisava conversar com você Pode ser agora? E aí, cara Eu tô longe de Central City Não tem como falar o que você quer, não? É Tem É Mas onde você tá? Ah Eu tô numa missão aqui E você, onde você tá? Ah, eu tô aqui com o Flash Na base do Flash Ah, sim Com o Flash É, tô vendo o lado dele, né? Porque eu já vi o seu lado Ah, tá certo, então Hum Mas aí O que que você Propõe a fazer? Ele mostrou o lado dele Pra mim Pera aí que tá chovendo aqui Tudo bem É Ele mostrou o lado dele Tipo Eu tô acreditando bem mais nele Só que ele não te julgou Tá ligado? Ele falou Se você Queira pra mim ligar pra você Antes da gente tomar qualquer decisão Pra ver se você vai ser nosso aliado mesmo Ou nosso inimigo Ih, cara Não sei não Será que o Flash vai me aceitar? Não é questão do Flash aceitar E sim O que você quer Porque se for pra trair Você já deve ter conseguido o que você quis Quero aumentar a sua velocidade E... E outras coisas Então Pra... Pra ficar um clima Tipo Não ficar um clima de traidor Se você for inimigo da gente mesmo Se assuma agora Fica mais... Fica mais fácil pra você e pra gente Então tá bom Quem que é? O Zoom? Não É o Flash a sua Você é o novo inimigo Desligo Ai, caraca O que que aconteceu? O que que aconteceu aqui agora? Preciso falar com o Flash Flash, Flash Ai É... Cara, eu liguei pro Flash Azul E tipo A gente tava conversando normal Aí de repente No final Ele falou É... Eu falei pra ele, né? Se você for nosso inimigo Se assuma agora Que fica mais fácil Pra nós dois Vamos E aí o que ele falou? É... Sei lá Ele fez uma voz Muito grossa Tipo falando Aí eu perguntei Quem era, né? Na voz Porque mudou do nada Aí ele falou assim O Flash Azul Seu novo inimigo Isso significa que ele é nosso Nosso inimigo Sim, cara Ele é nosso novo inimigo Tome cuidado com ele agora Porque Agora ele vai Ele conhece você Então ele vai pegar seus pontos fracos Pra te derrotar Porque ele sabe que você é o mais rápido Ai, caraca Então se ele vai pegar meu ponto fraco Ele me conhece Ele deve saber da nevasca Então eu preciso ir lá agora, Flash Qualquer coisa me liga, tá? Vai lá, vai lá Ai, caraca Será que ele vai atacar a nevasca agora? Eu preciso correr o mais rápido possível Deixa eu chegar lá Tomara que ela esteja lá ainda Ai Nevasca Nevasca Lá, 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 lá Tô aqui imobiliando Ufa Ó Seguinte Não sei se vai dar pra gente continuar aqui Por quê? Porque o Flash Azul acabou se declarando guerra contra a gente E tipo, ele vai Ai, meu Deus Ele vai querer É Atacar os pontos fracos meus, né? Porque ele sabe que eu sou o mais rápido Ele não vai conseguir ganhar de mim na velocidade Então Sei lá Ou a gente tem que ir pro laboratório do Flash Ou o Flash vim aqui Porque Você ficar sozinha mais Não tem como Porque ele sabe de você Ai, meu Deus O que a gente vai fazer? Eu acho melhor a gente fugir Não, a gente A gente tem que ir pro laboratório do Flash Mas também Se bem que ele conhece lá o laboratório do Flash Eu acho que o Flash vai ter que ficar aqui Até a gente derrotar o Flash Azul Tudo bem pra você? Ah, tudo bem Tem um quarto de hóspede Ah, ainda bem Olha só Que bonitinho Depois eu falo com o Flash, então Eu vou Então tá bom Eu vou ver aqui ao redor, viu? Qualquer coisa me liga, tá? Porque... Você vai me deixar aqui sozinha? Não, eu tô aqui no redor Eu vou ver só se ele tá por aqui Eu saio dele Toma cuidado Tá, eu tô aqui perto Pode deixar Então tá Preciso ver Se esse cara não tá Nessas ruas aqui Tá, eu tô aqui